Então quebra! Essa é pro clube, hein? Alô meu parceiro pelo cavalo Estourado da Bahia Como nessa, Pê? Me dá licença que agora eu vou passar Me dá licença que agora eu vou passar Nossa, amor, você se tocava me chorar Eu mando um teco e ele volta pra quebrar Oh, me desculpe se eu me empurrei na fé Eu me desculpe se eu me empurrei na fé Não posso dar a sua gosto do meu neném Não posso dar a sua gosto do meu neném Toda a minha vida sempre é sabonia Na minha intenção é de dar sempre alegria E o mundo não for sem minha lepeira Na verdadeira, quebradeira, verdadeira Na verdadeira, quebradeira, verdadeira Na verdadeira, quebradeira, verdadeira Na verdadeira, quebradeira, verdadeira E que churigueira, pô, mãe Mas não importa o que dizem não Ou mas tudo isso tem explicação Demorou para falar Eu sei porquê Eu sou da Bahia Eu sei porquê Eu sou inteira, dá bom dia Eu sei porquê E eu não tô roubada E tomo qualquer parada Eu sei porquê Eu sou da Bahia Eu sei porquê Eu sou inteira, dá bom dia Eu sei porquê Me diga, eu me segura Olha só, hein? Na paradinha, quebradeira, quebradeira Na paradinha, quebradeira, quebradeira Na paradinha, quebradeira Suriteira, d'amor de ar Eu sou inteira, dá bom dia Eu sou inteira, dá bom dia Eu sou inteira, dá bom dia Olha só, hein? Me dá licença, que agora eu vou passar Me dá licença, que agora eu vou passar Nossa pobreza, se meu carro não chora Roupa no deco, ele bota a paqueta Ou me desculpe se ouve empurrer alguém Ou me desculpe se ouve empurrer alguém Não faço nada, só gosto do meu neném Não faço nada, só gosto do meu neném Levando a vida sempre nessa harmonia A minha intenção vai lhe dar sempre o quê? Na verdadeira, quebradeira, verdadeira Quebradeira, verdadeira, quebradeira Eita, suja A verdadeira, quebradeira A verdadeira, quebradeira, verdadeira A verdadeira, quebradeira Mas não importa o que diz que não Mas tudo diz que é a explicação Que é o melhor que não é Eu sou inteira, eu sou da Bahia Eu sou inteira, eu sou inteira, eu sou inteira Eu sou inteira, eu sou inteira, eu sou inteira Eu sou inteira, eu sou inteira, eu sou inteira Eu sou inteira, eu sou inteira, eu sou inteira